Eu nasci em Minas Gerais, no município de Rio do Prado, próximo ao Vale de Jerquitonha, região mais pobre de Minas Gerais. De 15 para 16 anos, meu pai faleceu. Eu fui ser crente da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus. Diz, fiquei sabendo que eu tinha uma obra para realizar na Terra, que no tempo certo eu ficaria sabendo que obra que seria esta. Eu achava que esta obra era por meio das igrejas. Comecei a ler a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, li várias vezes. Um dia, eu estava em jejum, há três dias e três noites, sem comer e sem beber. Eu li uma passagem bíblica e fiquei emocionado e chorei. Daí eu ouvi uma voz meiga e suave que disse para mim, Eis, meu servo, na Bíblia tem coisa errada. Aquilo não me abalou, deixei em silêncio. Continuei congregando na igreja. Um dia, eu indo para a igreja, com a Bíblia embaixo do braço, ouvi uma voz, Eis, meu servo, o nome Jesus não é verdadeiro. Aquilo não me abalou. Estava indo para a igreja, para a igreja fui. Eu era pregador da igreja. Fui professor de escola dominical. Era muito bem visto na igreja. Aí me falaram que o homem tinha que estudar. Que o saber não ocupa espaço. Entrei na aula de teologia bíblica, na ETAD, Estudo Teológico das Assembleias de Deus. Aí me apelidaram do irmão 10, porque eu tirava 10 em quase tudo. Um dia, na aula de teologia, dois professores, um por nome Júlio César e outro por nome Arthur, disse, não sabemos aonde originou o nome Jesus. Sabemos que a língua do povo judeu é o hebraico. Existe dois hebraicos, o arcaico, que é o antigo, e o moderno. Nem no arcaico, nem no moderno, tem a letra, a consoante J. Daí não tem como o Messias se chamar Jesus. Sabemos que o nome do Pai Criador é um catagrama hebraico. Iod-Re-Vav-Re. Nome próprio não se traduz. Nome próprio pode se transliterar. Existem nomes que dão transliteração. Existem nomes que não. Por exemplo, Pedro, inglês, se pronuncia Peter, Davi, David, Maria, Meli, em hebraico, Miria, aramaico, Maurem. Isso chama-se transliteração. Porém, existem nomes que não dão transliteração. Exemplo, Saddam Hussein. É Saddam Hussein em qualquer país do mundo. Bioclito. É bioclito em qualquer país do mundo. O catagrama hebraico, o nome do Criador, é Iod-Re-Vav-Re. No português, é Y-H-W-H. Daí a pronúncia, os nomes hebraicos, eles não tinham vogais. O hebraico antigo não existia vogais. Os nomes eram lidos por sigla. Exemplo, K-M, quilômetro, M-L, milímetro, usavam só consoantes. Dessa forma, liam-se os nomes em hebraico. Daí o tetragrama I-O-D-Re-Vav-Re, que em português é Y-H-W-H, a pronúncia do nome do Pai Criador, aquele que fez o céu, a terra, a fonte das águas, é Y-H-W-H-W-H-W-H-W-H-W-H-W-H-W-H-W-H-W-H-W-W-H-W-H. Esse é o nome do Pai Criador. O Messias tem o mesmo nome do Pai. Qual é o nome do Messias? Jesus? Não tem como. Por quê? Até mesmo porque no hebraico não existe J-J. E o Jota só tem 500 e poucos anos de existência E o Messias tem mais de 2 mil que nasceu Então não existe nenhuma lógica do nome dele ser Jesus Então o nome Jesus é um nome arrumado Eles substituíram, trocaram o nome verdadeiro por este nome Jesus Exemplo, a igreja católica ela matava, queimava e enforcava os profetas da antiguidade Essa igreja chamada católica, que de católica ela não tem nada Ela é inimiga do pai criador Se você pegar a bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida Quem era João Ferreira de Almeida? Um padre, mas espera lá O povo que matava os profetas do pai, que fez os céus e a terra Que queimava, que enforcava, que espacava, que perseguia o povo do criador É que passou a bíblia, traduziu a bíblia para a população Não tem algo errado Veja bem Eu vou fazer aqui Uma parábola para você entender o que é a bíblia Digamos que você hoje vai pegar um frango para você fazer um almoço Você não vai jogar pedra no frango, é lógico Você vai enganar o frango para pegar ele Você vai jogar um punhado de milho para o frango O frango vem, digamos que o frango soubesse falar Ele diria Ah, ele é bonzinho, ele vai tratar de mim Sendo que a tua finalidade é cortar o pescoço dele fora Assim fez a igreja católica Ela pegou um punhadinho de verdade e jogou no livro E aí, aí enganou o povo na mentirada A maioria do livro é mentira Tem verdade no livro? Tem Pouca coisa Maioria Mentira Engano A população mundial está enganada As missas católicas até o ano 525 Era celebrado no grego Depois que foi pro latim Os gregos são politeístas Adoradores de mais de 33 mil deuses O deus dos deus dos gregos é Zeus O deus dos deus dos romanos é Júpiter Na Grécia também não tem jota Gregos e romanos muito unidos Daí eles pegaram o jota de Júpiter Exos de Zeus fizeram a fusão em três etapas Até chegar ao nome Jesus E pegou E colocou o nome verdadeiro da escritura E colocou o nome maligno para o povo adorar Enganou a população Quando você adora Deus Você está adorando o maior hito que tem na Grécia Que é Zeus O deus dos deus dos gregos Pois o nome deus vem do grego Teus E Teus é Zeus Isto é oposição ao verdadeiro Você tem que buscar aquele que fez o céu A terra e a fonte das águas O nome dele é Yauro E só este nome salva Atos 4 e 12 Em cima da terra Só há um nome Pelo qual se possa salvar Se é só um nome que salva Eu pergunto qual Uma hora é Deus Outra hora é Jeová Outra hora é Emmanuel Outra hora é Jesus Outra hora é Yavé Outra hora é Javé Outra hora é Aparecida Outra hora é Senhora não sei do que Mas não é só um nome que salva E por que tanto? Eles mexeram nas escrituras Mas as profecias O conteúdo deles Não sabiam o que era Eles não mexeram Eles deixaram Trocaram nomes Aquilo que era do conhecimento deles Mas o conteúdo da história Eles não mexeram Porque não sabiam o que era E lá diz Apocalipse 17 e 18 Está fora de ordem Que eles colocaram Eles misturaram Para o povo não entender Eu vou colocar em ordem O que eu vou falar aqui Você pode procurar aí Com atenção O que você vai encontrar Lá fala de uma grande Prostituta Ou meretriz Vamos ver dentro Não é eu quem vou dizer Quem é essa prostituta Não é Quem vai dizer Quem é a prostituta Nós vamos achar ela Dentro do Apocalipse 17 e 18 Diz que a grande prostituta Está cheia de nomes De blasfêmia Que nomes são esses? Deus, Jesus, Jeová, Emmanuel Yavé, Javé Aparecida Senhora não sei de que Não sei de que Não sei de que Arrumar essa nome Maiada E enganar a população Apos 4 e 12 Em cima na terra Só há um nome Pelo qual se possa salvar Então é só um Não é esse tanto Vem cá E quantos nomes tem esse cidadão? Pelo que eu saiba Uma pessoa só pode ter um nome Tá Qual é o nome do verdadeiro? Yauro Por que eles tiraram? Porque a missão deles Era um banir a verdade Da face da terra Eles acharam na escritura Que só há um nome Na face da terra Pelo qual se possa salvar Eles falaram Vamos consumir com esse nome Que é para botar todos a perder Para deixar a população perdida Enganada A missão deles Eles matavam Queimavam E forcavam os profetas Era banir a verdade Da face da terra Daí, meu caro No eles pegar O Jota de Júpiter O Exos de Zeus Juntar os dois ídolos E fazer o nome de Jesus E arrancar o verdadeiro E pôr o Jesus Para o povo adorar Cumpre-se no livro de Yarmim e Alro Que vocês chamam de Jeremias Porque não pode ser Jeremias Porque lá não tem Jota Então não tem como ser Jeremias O nome do profeta O nome do profeta é Yarmim e Alro Capítulo 11, versículo 19 Vou ler para você Eu era como o manso cordeiro Levado à matança Estava falando do Messias O cordeiro levado à matança Não sabia que tramava projetos Contra mim Dizendo Destruamos a árvore Com o seu fruto A ele cortemos E lancemos Fora da terra Dos viventes E não haja mais Lembrança do seu nome Ou memória do seu nome Mataram o Messias Consumiram os frutos Verdadeiro ensinamento dele E baniram o nome deles A face da terra E não deixou nem memória Do seu nome Mas qual a prova Que é o nome ali Que a árvore ali Era o Messias João, capítulo 15 Que também não é João Yau-Ruhanã Que eles trocaram E vocês chamam de João Capítulo 15, verso 1 Eu sou a videira verdadeira O meu pai, o lavrador Ele é a árvore Cortaram e lançaram Foram da terra dos viventes E não deixaram Nem lembrança do seu nome Meu caro amigo Eu vou te afirmar Com toda certeza Pra você que tem sede De justiça Pra você que tem sede De salvação Eu quero lhe dizer Eu vou pregar Na face da terra O verdadeiro evangelho O verdadeiro evangelho Não tem templo O verdadeiro evangelho Não tem líder religioso O verdadeiro evangelho Não se pega Um centavo de ninguém Que Deus é esse Que pega dinheiro Até de cadeirante Então ele é pobre O meu é rico O meu é aquele Que fez o céu A terra E a fonte E das águas Ele não precisa De dinheiro Pra fazer a sua obra A obra dele É de graça Não tem preço A salvação É grátis Esse povo Padre Pastor Papa Que tá pegando Dinheiro da população Isso é roubo Isso é injustiça Isso é crime Tá cauterizando Nas mentes Das pessoas Pra tomar dinheiro Usaram Fizeram a malandragem Enganaram o povo E continuam enganando E pegando dinheiro Dos coitados Bem intencionados Meu caro amigo Você tem que deixar A indolatria A verdade Não tá em nenhuma religião Daquilo a Israel Está todo mundo enganado A população mundial Está enganada Mas eu lhe convido Para sair do engano Abraça o Criador Aquele que fez o céu A terra E a fonte das águas Abadona as religiões E abraça o Criador Se você quer ter salvação Atos 4 e 12 Em cima da terra Só há um nome Pelo qual se possa salvar E se você está pedindo Num outro nome Ah Como é que vem com a situação No livro de Achaial Que vocês chamam de Isaías Que eles trocaram o nome No capítulo 52 Versos 5 e 6 Está escrito E que farei eu agora? Diz o Altíssimo Lá eles escrevem Senhor Porque Senhor é Baal Não se pode chamar o Criador de Senhor Porque Senhor É o nome de Baal Era Senhor Depois foi trocado para Baal Pode falar o Altíssimo Aquele Criador O Criador dos céus e da terra Iauro É o seu nome Mas vamos lá Isaías E Achaial O que vocês chamam de Isaías 52 Versos 5 e 6 E agora Que farei eu aqui Diz o Altíssimo O meu povo Foram tomados Sem nenhuma razão Os que dominam sobre eles Dão uivos Esses pastores nas igrejas Dá grito Diz o Altíssimo É o meu nome É blasfemado Insensatamente Todo dia O povo Quando você pronuncia O nome do Criador Chamando ele de Deus Jesus Jeová Yavé Javé Emanuel Você está blasfemando Do Criador Mas você Prosseguindo Lá está escrito Mas o meu povo Saberá o meu nome Saberá Está no futuro Não está no presente Meu caro amigo Em cima na terra Só há um nome Pelo qual se possa sovar O nome é Yauro Aceite a verdade Abadona as religiões Abadona todo tipo de religião Abraça Yauro E seja feliz Eternamente Infinitamente Que assim seja Abadona as religiões Abadona as religiões Abadona as religiões Abadona as religiões